www.radionovaera.com.br Destaques do Jornalismo Nova Era Bom, Carlos, na realidade a Cija já está lançando aí a campanha do Dia das Mães, é isso? Isso, já está caminhando. Tivemos aí o lançamento sexta-feira da semana passada e mais uma vez o comércio de Jardim Alegre definiu esta campanha com referência a uma promoção ao Dia das Mães fizemos uma pesquisa com os nossos comerciantes e intitulou-se então Mamãe Vale Muito é uma promoção que visa atingir não só a nossa cidade como também os consumidores da região estamos aí em torno de 22 lojas participando da promoção e mais uma vez eu creio que nós vamos ter aí o êxodo esperado dos comércios e das lojas envolvidas de nossa cidade Na íntegra como é que vai funcionar esta campanha? Com lojas identificadas com bandeirolas, é isso? Isso, as lojas estão identificadas com a promoção, com esta campanha do Dia das Mães e as mesmas farão então a premiação de acordo com a sua loja quer dizer, a associação comercial vai organizar a mecânica, o período, a divulgação, o dia do sorteio e aí a loja ou o comércio participante fará então a exposição do seu prêmio então de uma loja para outra ela que é participante vai ter a sua própria urna, vai ter o seu prêmio para a sua criantela todo aquele que visitar o comércio de jardim nas lojas participantes da promoção ganhando o seu cupom ou pedindo o seu cupom porque realizou ali as suas compras ganha o cupom e aí coloca, preenche o cupom com o nome de uma mãe de sua preferência então quem participa do sorteio de prêmios da promoção Dia das Mães realmente são as mães que serão aquelas preenchidas com o seu nome no cupom que é cedido pelas lojas identificadas com a promoção A campanha já está em vigor, Carlos? Já estamos em plena campanha, estamos aí caminhando, fazendo a divulgação ocupando espaço aí como os da Rádio Nova Era também para divulgar e o nosso intuito é realmente atingir os objetivos do ano passado e neste ano, por exemplo, Dia das Mães é comemorado no segundo domingo, dia 9 de maio, se não me engano mas o sorteio nós vamos realizar no dia 15, um sábado seguinte até porque no sábado véspera, Dia das Mães, tem várias atividades as mães estão envolvidas ali com seus jantares, com o recebimento de familiares, dos filhos então o sorteio em Jardim Alegre do Dia Mães acontece no dia 15 de maio, no sábado seguinte Muito bem. Carlos, algo mais você queira destacar aos ouvintes da Nova Era? Fique à vontade Ok, mais uma vez a Associação Comercial está aí trazendo uma promoção com referência ao Dia das Mães e a diretoria se reuniu, fez um planejamento do ano e João Valentim, nós também estamos no processo de eleição e que nos próximos dias nós vamos estar passando aí novos detalhes sobre a Associação Comercial de Jardim Alegre e dessa vez, fazendo assim essa divulgação propriamente sobre o Dia das Mães Mamãe, vale muito e não podemos deixar passar essa data que marca realmente aí os eventos do ano Obrigado aí aos ouvintes e a todo o quadro aí de funcionários da Rádio Nova Era Rádio Nova Era é informação total Uau!